O mundo ficou tão mal, tão ruim, que Deus teve que limitar a idade das pessoas para 120 anos. As pessoas pensavam apenas no que era errado, no que era incorreto. A situação ficou tão caótica que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Por causa disso, Deus quis limpar a terra da população humana. Mas Noé, a única pessoa justa e íntegra, achou graça diante de Deus. Vamos explicar tudo isto um pouco melhor. Durante os dias de Noé, a terra experimentou uma explosão populacional, acompanhada de uma expansão desenfreada do mal. Neste ponto da história, Deus ficou triste pela humanidade e iniciou um julgamento planetário. Acontece que, assim como seu bisavô Enoque, Noé tinha um relacionamento íntimo, próximo com Deus. E por isso, Deus decidiu proteger Noé e sua família. Para tanto, ele deveria construir uma arca, uma espécie de testemunha final para Deus e uma saída para aqueles que andassem com Deus. Noé construiu a arca de acordo com as instruções recebidas do próprio Deus. O seu comprimento era de 130 metros, a largura de 22 metros e a altura de 13 metros. Esse cuidado de Deus com Noé e sua família nos lembra algo muito importante. Quando você está com problemas, Deus providencia uma forma de fuga. Ao ler o capítulo 6 de Gênesis, observamos vários tópicos. Por exemplo, vamos para alguns desses tópicos que aparecem no capítulo. A abundante iniquidade daquele mundo mau. Além disso, o justo ressentimento de Deus em relação àquela abundante iniquidade e sua sagrada decisão de castigar a humanidade. Também vemos a generosidade especial de Deus para com seu servo, Noé. Por fim, a obediência de Noé às instruções que lhe foram dadas. Vamos refletir no seguinte, amigos. Por entre a corrupção que reinava, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um santo anjo, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto construía a arca, ele deveria pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre toda a terra para destruir os ímpios. Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento, pelo arrependimento e reforma de vida, encontrariam perdão e finalmente seriam salvos. Enoque repetiu a seus filhos o que Deus lhe mostrara com relação ao dilúvio. E Matusalém e seus filhos, que viveram até alcançar a pregação de Noé, ajudaram na construção da arca. Amigos queridos, em breve Deus julgará o nosso mundo. Devemos estar preparados para esse dia. Que Deus abençoe você.